Olá pessoal, tudo bem? O que está falando aqui é Anderson Silva, trazendo mais um novo vídeo aqui para o canal. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre qual é a melhor plataforma para se trabalhar hoje com pagamentos de contas. Para mim pessoal, a melhor plataforma para se iniciar hoje é a plataforma Cellcoin, tá? Existem duas, que é a plataforma Cellcoin e a segunda é a plataforma RecargaPay. Temos também outras fintechs que é bem conhecida como PicPay e como essas duas que eu já comentei aqui agora, que é a Cellcoin, a RecargaPay e outras plataformas de pagamentos bem conhecidas aí no Brasil, tá? Mas a princípio quem quer começar agora eu indico a Cellcoin. Por quê? Você tem um contato mais rápido com eles, vocês podem ligar também e falar diretamente com os atendentes, eles sanam todas as dúvidas, questões do seu dia a dia de trabalho, né? No caso, se você for fazer algum tipo de serviço e você não saber lidar com aquela situação, eles vão saber como retratar esse assunto. Então, respondendo aqui diretamente para vocês, para mim a melhor plataforma hoje de trabalhar é a Cellcoin, tá? Não tenho patrocínio nenhum pela Cellcoin, sou apenas uma pessoa que desenvolvi o meu conhecimento diretamente com a plataforma e hoje eu ajudo todos os meus inscritos aqui no canal, respondendo perguntas, trazendo novos vídeos e trazendo novidades do dia a dia, tá? Desculpa aí pelo barulho, tá? É porque hoje eu estou de plantão aqui no meu serviço, eu sou socorrista do SAMU e... Vira e volta, eu estou trazendo oportunidades mesmo aqui de plantão aqui para vocês, tá bom, pessoal? E mediante mãos eu gostaria já de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, você que está aqui assistindo por acaso o nosso vídeo, que deixasse aquele like porque isso aí o YouTube nos ajuda bastante e que ativasse as notificações porque eu sempre estou passando vídeos aqui, tá certo? O vídeo está um pouquinho extenso, mas é para um bom entendimento e crescimento no nosso trabalho, tá bom, pessoal? Fica aí a dica, um forte abraço para vocês e até mais! Tchau, tchau!